O Centro de Convivência da Criança e do Adolescente Lar Senhora das Mercês recebeu na tarde desta quinta-feira o cheque referente à arrecadação do estacionamento solidário realizada dia 11 de agosto. A ação foi iniciativa da Estapar, empresa que opera o parquímetro de área azul na cidade, em parceria com a Prefeitura Municipal por meio da Coordenadoria de Mobilidade Urbana e do Fundo Social de Solidariedade. A entrega do cheque no valor de R$ 9.340,50 foi feita pelo prefeito Edinho Silva e por Adélcio Antonini, diretor-geral da Estapar. Para Antonini, o valor entregue é simbólico diante da necessidade da instituição e a ação é uma obrigação da Estapar para com a cidade de Araraquara, onde a empresa atua desde 2002. O diretor também anunciou a repetição da ação em 2018 com duas edições para beneficiar duas entidades assistenciais. A representante do Lar Senhora das Mercês, irmã Aparecida dos Santos, destacou a importância da iniciativa da Estapar e da Prefeitura. E em sua fala, o prefeito Edinho Silva reforçou a importância do trabalho da instituição, que já se tornou referência na região onde atua, atendendo a 126 crianças e adolescentes dos bairros São Rafael, Indaiá, Selmidei e Vale Verde. Araraquara, 200 anos. Cidade solidária e participativa.